Você conhece o efeito Dunning-Kruger? Esse é um dos efeitos mais importantes e potencialmente perigosos se você não souber como aplicá-lo. Imagina que você começou a tocar violão, então você aprendeu as 7 notas musicais do Ré-Mifá-Solá-Si, você aprendeu algumas variáveis, sustenido, bemol, você descobriu que existiam aproximadamente 12 acordes, 12 notas, 12 acordes musicais. Só que você também aprendeu que existiam acordes maiores e menores, então você chegou nos 24 principais acordes. Com eles você pode tocar praticamente todas as músicas do mundo. Sim, com apenas 24 acordes. Então nesse momento a sua confiança está lá no alto, você chega pra todo mundo, você fala que você é músico, que você toca violão, que nossa senhora, eu sei demais sobre música, né? Até que você continua estudando e você percebe que existem acordes também com 7 maior, 7 menor, 9, 13, diminuto e você começa a entrar numa zona de desespero. Então nesse momento o seu conhecimento aumentou, mas a sua confiança diminuiu porque você consegue finalmente entender que existe muito além do que aquele primeiro montante de conhecimento que você adquiriu. Por isso que a gente encontra hoje tantas pessoas cheias de certezas com pouco conhecimento e tantas pessoas cheias de conhecimento, cheias de dúvidas também. Porque entenderam finalmente que existe um mundo muito além do que tudo aquilo que eles adquiriram de conhecimento que talvez eles nunca consigam adquirir por completo. Mas para os que ficaram no primeiro montante de conhecimento, é aí que mora o perigo. Principalmente se eles forem bons de persuasão. Então fala só, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Vicara, eu sou músico profissional aqui na Irlanda e investidor na Bolsa de Valores. Se é a sua primeira vez aqui no canal, te convido a conhecer os vídeos. Esse é um vídeo um pouco atípico, mas eu diria que é um dos mais importantes que eu já gravei aqui no canal. Pois estamos falando aqui do futuro da cidade mais economicamente ativa do Brasil. Estou falando da cidade de São Paulo. E se você é fora de São Paulo, todo o conhecimento que eu vou passar nesse vídeo aqui também é válido para você. Porque vamos contextualizar essa situação. Guilherme Boulos, ele deu uma entrevista para o Flow Podcast, por sinal. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês assistirem na íntegra. Eu super recomendo que vocês vejam o que o candidato à prefeitura da cidade de São Paulo está dizendo. De cara limpa, cara lavada, numa entrevista, num bate-papo muito informal com o Igor e com o Monarque. Só que é o seguinte, tem um ponto que a gente tem que tocar, acompanha comigo. Não importa o tamanho da sua inteligência em determinada área. Você pode ser médico, você pode ser administrador, você pode ser cientista, você pode ser o maior gênio do Brasil. O conhecimento em Bolsa de Valores, em renda variável, é algo a parte do que você está habituado a estudar. Só que se você estudar um pouquinho de Bolsa de Valores, você inteligente do jeito que você é, você vai achar que você sabe tudo sobre Bolsa de Valores e na verdade você não sabe. E é isso que acontece muitas vezes com o brasileiro que vai assistir esse podcast e vai ver três pessoas inteligentíssimas em outras áreas falando de uma área que eles não têm expertise. E eu vim aqui justamente para explicar de fato, com mais embasamento, onde que estão as inconsistências lá. E por mais que eu tenha a minha opinião política, eu tenha minhas emoções aqui que eu gostaria muito de expor, esse vídeo tem caráter puramente sobre renda variável. Ele tem caráter educativo, explicativo e não político. O objetivo é explicar para você que está sim interessado em renda variável, que está entendendo que é a tendência da nova forma de investimento no Brasil, já que a gente está se desenvolvendo e a poupança, os rentistas estão acabando, porque a gente precisa de fato investir na economia real. Se você está entendendo isso, se você quer continuar entendendo isso, fica até o fim desse vídeo e por favor, compartilhe com aquela pessoa que você acha que precisaria entender um pouquinho mais sobre isso. Então vamos lá, algumas coisas que ele falou nessa entrevista que eu achei bem interessante. Para um cara que quer investir, se tornou mais vantajoso investir no mercado financeiro do que na produção. Quem ganha com isso é só especulador. Você comprava títulos de dívida pública do Brasil e aí o Estado te pagava um juros excelentes. Então vamos entender isso, vamos entender. O que ele está dizendo? Que quando você investe seu dinheiro, seja em renda fixa, seja em ações, você está estacionando seu dinheiro. Ele está dizendo claramente isso, quando ele diz que é mais vantajoso investir no mercado financeiro do que na produção. Só que vamos desconstruir isso? Vamos entender o que de fato acontece quando a gente investe nosso dinheiro? Vamos falar primeiro de renda fixa. A gente está falando aqui dos veículos LCI e LCA. Se você não entende, eu vou resumir aqui para você. Quando você coloca esse dinheiro num veículo como a LCI e LCA, você está autorizando o banco a pegar esse dinheiro que você está investindo e emprestar, investir em segmento imobiliário, fornecer crédito para o segmento imobiliário e de agronegócio, no caso LCI e LCA. E claro, ele vai conseguir uma fatia. Com quem ele emprestar esse dinheiro, ele vai te pagar menos que isso e a diferença fica para o banco. Então você vai lá e empresta R$10, você vai retirar R$12 e o banco vai emprestar R$14. Essa é a ideia de uma forma geral. Portanto, você está sim movimentando esse dinheiro para a produção. Você está investindo em produção. Ah, e debêntures? Já ouviu falar de debêntures. Debêntures, você está emprestando o seu dinheiro para as empresas se capitalizarem. Imagine que você tem uma empresa, você está prezendo um empréstimo, mas você não quer fazer um empréstimo bancário. Você emite debêntures. Para quê? Para pessoas físicas, instituições irem lá e te emprestar esse dinheiro e a empresa vai te devolver esse dinheiro ou mais uns juros. Claro, se você emprestar o seu dinheiro, você quer ganhar uns jurinhos em cima disso. Você quer ser rentabilizado por isso. Afinal, existe mais risco você emprestando o seu dinheiro para outra pessoa do que simplesmente guardado com você, concorda? Então, você precisa rentabilizar esse risco. Portanto, está aí mais um mecanismo de movimentação de dinheiro. Ah, mas e quando eu invisto em ações? O que acontece quando eu invisto em ações? Esse dinheiro está lá parado, né? Põe uma coisa na sua cabeça. Se o dinheiro não estiver na sua carteira ou debaixo do seu colchão, ele sempre estará em movimento. Eu esqueci de comentar aqui sobre o Tesouro Direto. Já ouviu falar sobre o Tesouro Direto também? O pessoal vai lá ganhar uma graninha na boa do governo? Não é bem assim. Deixa eu te explicar. Quando você investe no Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o governo. O governo, ele topa te pagar um pouquinho porque ele precisa do seu dinheiro. Então, você investir no Tesouro Direto é você investir no país. É você investir no desenvolvimento do país. Você está dando o seu dinheiro para o governo ir lá e gastar da melhor maneira possível, de preferência com o desenvolvimento do país. Ah, mas ele falou o seguinte, você comprava títulos de dívida pública do Brasil e aí o Estado te pagava um juros exorbitante. É verdade, mas tem um motivo. Imagine o seguinte, você tem um dinheiro, você é uma instituição, você tem um bilhão de reais para investir. E você é brasileiro, tá? Você está no Brasil, mas você descobre que a Índia está pagando 2% ao ano. Para quê? Para você emprestar esse um bilhão para a Índia, pegar esse um bilhão de reais e investir no país Índia. 2% ao ano. Os Estados Unidos, com o mesmo propósito, ele também está aceitando esse empréstimo e quanto ele vai te pagar? 2% ao ano. Seja bem sincero, você investiria na Índia ou nos Estados Unidos? Eu sei sua resposta, eu sei sua resposta. Então, por que isso acontece, né? Por que os países aumentam a sua taxa de pagamento de juros? Porque eles precisam disso para atrair novos investidores? Você não vai querer investir no Brasil pelas mesmas taxas que os Estados Unidos. Você vai preferir investir nos Estados Unidos, que tem menor risco. Agora, se a Índia estivesse pagando 6% contra 2% dos Estados Unidos, aí sim começa a se tornar um pouquinho mais atrativo. Então, está mais aderente ao risco que você está incorrendo em emprestar dinheiro para a Índia. Por isso que o Brasil estava sempre com taxas muito altas de juros, que era para atrair justamente esse capital do exterior, desenvolver o país muito mais rápido do que a taxa de juros que eles têm que pagar para o exterior. Ficou complexo? Eu vou resumir. O Brasil precisa de dinheiro, às vezes. Aí ele vai lá e coloca a taxa lá no alto e fala, investidor, coloca dinheiro aqui, injeta dólar aqui, injeta euro aqui, que a gente está prezando. Basicamente isso, tá? Agora, ações, né? Eu ia comentar sobre ações. Quando você compra a ação de uma empresa, você se torna acionista, literalmente acionista de uma empresa. Ah, você tem a mesma ação que o controlador da Ambev. Sim, você passa a ter a mesma ação que o controlador da Ambev, que dá Vale, do Petrobras e por aí vai. Agora, o que ninguém te conta sobre a bolsa de valores é o que o aumento da cotação vai interferir na sua vida e na vida da empresa e na economia. Vamos entender isso aí? Vamos supor que você comprou uma cota do Fala Só CSA por R$10,00 e depois de 5 anos está valendo mais de R$150,00. E é muito provavelmente isso que vai acontecer, porque esse canal está voando. Graças a Deus, muito obrigado a todos que acompanham aqui o trabalho. Então, lá na frente, quando o meu canal está valendo muito mais, eu posso vender as minhas ações para me rentabilizar, para capitalizar e investir muito mais na minha empresa. Quando eu invisto na minha empresa, eu estou falando em gerar emprego, gerar oportunidades, circular o dinheiro. Então, o aumento de cotação está extremamente relacionado à qualidade de uma empresa, a ela estar crescendo de fato, a ela estar gerando mais empregos, ela estar trazendo mais soluções para o mercado em que ela está inserida, ela está inovando, ela está gerando empregos, ela está salvando famílias, gerando renda para famílias viverem melhor. E o que pouca gente sabe, para quem não está habituado à questão de renda variável, é quando você compra uma ação, vou te explicar como que funciona. Vamos supor que eu tenho 100% do Fala Só CSA, que é o caso. Eu vou lá e apresento o projeto para vocês. Seguinte, eu vou vender 40% das minhas ações, porque eu tenho a intenção de, com o dinheiro que eu captar para você se tornar sócio, eu vou investir esse dinheiro aqui na empresa e eu vou crescer muito mais, eu vou gerar mais empregos, eu vou conseguir gravar mais vídeos, mais vídeos de qualidade, eu vou conseguir lançar um curso, estar em mais mídias sociais e disseminar muito melhor a educação financeira para o Brasil. Vocês topam entrar nessa sociedade? Daí você fala, topo. Você vai lá, você vai pagar 10 reais em cada ação, por exemplo, e eu coloco dentro do bolso da empresa 100 mil reais, que vai ser reinvestido justamente para esses propósitos. Então é dinheiro circulando. Se você ouviu isso e falou, nossa, é verdade, né? Não estão investindo na produção. Muito pelo contrário, investir no mercado de capitais, investir em renda variável, é estar investindo na produção real, na economia real do Brasil. Eu acho que depois de ter falado tanto aqui com vocês, explicado que o dinheiro de fato ele gira, essa última afirmação aqui dele acho que vai soar até meio besteira, né? Acho que você já entendeu o que de fato está acontecendo, né? Ele diz o seguinte, porque aquele acionista, ele comprou uma ação e ele quer vender lá na frente. É mó cassino. A bolsa de valores é cassino. Eu posso te apresentar N fatores para te explicar o porquê que a bolsa de valores não é cassino, mas esse vídeo ficaria extremamente extenso. Então eu te convido, se gostou desse conteúdo, segue o canal. Tem mais de 140 vídeos aqui para você entender, aprender melhor sobre renda variável e você sair dessa opinião comum, você de fato entender que existe muito mais do que aquilo que estão te apresentando em 30 segundos. Cuidado, tá? O último ponto que ele comenta é sobre taxado de dividendos. E a forma que é apresentado é uma forma extremamente perigosa. Eu não vou julgar se é politicagem ou se é falta de informação. Na dúvida, eu vou aceitar que é falta de informação. Então ele fala que não é justo você ter um capital alocado dentro de uma empresa e os dividendos não serem taxados. Afinal, todo mundo está pagando imposto. Você está pagando para comprar o seu feijão, você está pagando para comprar gasolina, para comprar gás para a sua casa e o bonitão lá recebe dividendos e não é taxado por isso? Meu Deus, que absurdo! Bom, se você quiser entender mais sobre isso, o porquê que isso acontece, você vai assistir esse vídeo. Se você nem assistir esse vídeo e ainda assim continuar com essa opinião, fique sabendo que você está fechando a sua visão para um viés de confirmação. Aquilo que você acredita, você não quer desacreditar, você não quer expandir sua mente para entender qual é o ponto de vista sobre tudo, mas tenha um ponto de vista sim. Ele é financeiro, ele existe e ele é justo. Então o convite que eu faço para você, se você quiser entender mais sobre posto de valores, sobre renda variável, fica aqui comigo no canal, principalmente lá no Instagram, que a gente tem um contato muito mais próximo. Qualquer dúvida que você tenha, estou aberto, eu sou uma pessoa muito aberta a novas opiniões, a novos pontos de vista. Então eu quero sim ouvir de você. Se você tem uma opinião completamente adversa minha, por favor, deixa aqui. Deixa aqui nos comentários, faço questão de ler e não tenho problema nenhum em aceitar se você tiver certo. Mas eu faço convite para você conhecer muito melhor sobre renda variável. Curte aqui o vídeo para espalhar essa mensagem para mais pessoas. E claro, você pode também compartilhar essa mensagem para mais pessoas. Fique à vontade, pirataria é permitida aqui no canal. Pode compartilhar esse vídeo com quem você quiser, tá bom? Muito obrigado aí pelo seu tempo e atenção dos postos. Até o próximo vídeo.